Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta terça-feira. O ambiente mais otimista na Europa anima investidores e bolsas mundiais sobem nesta terça-feira. Por aqui, o Ibovespa, minutos atrás, apresentava avanços em linha com o cenário externo. Já na Ásia, as bolsas finalizaram o pregão em alta, puxadas por dados favoráveis divulgados ontem nos Estados Unidos. O país apresentou avanço maior do que o esperado nas vendas no varejo. O indicador cresceu 1,1% no mês de setembro. Enquanto isso, na Europa, as bolsas finalizaram o pregão com fortes avanços diante da leitura de sentimento econômico menos negativo na Alemanha e na área do euro. Por lá, foi divulgado que o índice que mede a confiança na economia alemã entre os analistas financeiros e investidores institucionais caiu para menos 11,5 pontos em outubro. Além disso, a inflação nos 17 países que compõem a zona do euro registrou alta de 0,7% em setembro na comparação com o mês anterior. Entre as divulgações da região que ganham destaque, a agência de classificação Standard & Poor's rebaixou nesta terça-feira a nota de sete bancos espanhóis, incluindo os dois mais importantes, Santander e BBVA. Em Wall Street, o clima não é diferente e bolsas sobem. Entre os dados da agenda local, o índice de preços ao consumidor norte-americano subiu pelo segundo mês consecutivo, ao registrar avanços de 0,6% em setembro. E no mesmo sentido, a produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,4% em setembro. Já por aqui, o Ibovespa segue em linha com o mercado externo. Há pouco, o índice valorizava 1,06%. E abrindo a agenda de indicadores brasileiros, o índice de preços ao consumidor semanal, que mede a variação de preços de bens e serviços, componentes de despesas habituais de famílias com nível de renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais, referente à semana de 15 de outubro, apresentou variação de 0,62%, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Já o indicador Serasa Experience Perspectiva da Inagemplência do Consumidor, cuja metodologia permite antever os movimentos cíclicos da Inagemplência com seis meses de antecedência, recuou 1,5% em agosto. Essa foi a décima queda mensal consecutiva deste indicador, sinalizando que a Inagemplência do Consumidor tem exibido sinais de recuo nesse segundo semestre. E deverá manter essa trajetória de declínio também durante os meses iniciais de 2013. Na renda fixa, os juros futuros operam em queda. Instantes atrás, o contrato de DI, com o vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,08%. E, enquanto isso, o dólar opera com ganhos de 0,10%, vendido a R$ 2,036. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias no seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho